A partir de amanhã, 1º de outubro, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, de itens da linha branca e móveis terão novos valores. Os fogões terão alíquota elevada de 3 para 4%, as geladeiras passam de 8,5 para 10% e os tanquinhos de 4,5 para 5%. As máquinas de lavar permanecem com IPI de 10%. Já as alíquotas de IPI dos móveis passam de 3 para 3,5%. Para mais informações, é só acessar o site do Ministério da Fazenda.